Oi meus amores, meus amores, hoje eu vou fazer um mucuzá, gente, pra gente jantar, um mucuzá cremoso com queijo de coalho, vai ficar uma delícia E então, meus amores, quero começar esse vídeo logo com a divulgação Gente, hoje eu quero recomendar o canal da Ana Ribeiro, minha amiga Como vocês viram aí no vídeo que eu postei, eu falei que quem fosse me ajudando, eu ia também ajudar de alguma forma E assim, eu escolhi, a forma que eu escolhi foi de divulgar cada pessoa que me ajudasse Então, divulguei o canal da Andressa, que é a família que mora lá nos Estados Unidos Ela foi a primeira pessoa a me ajudar e agora a segunda pessoa a me ajudar foi a Ana Ribeiro Então, meus amores, quero deixar o link dela aqui na descrição do vídeo Não deixem de ir lá, meus amores, que vocês irem lá ajudando, ela tá me ajudando E quero agradecer, Aninha, pelo carinho que você teve de nos ajudar Fico feliz e que Deus retribua grativamente, né gente? A gente tem que ser grado por tudo e pelas pessoas que nos ajudam, né? E então, bora fazer o nosso mucuzá, né? Focinha ali dentro do Armaga, para ir lá Gente, vou fazer hoje uma canjiquinha Canjica não, gente, eu vou fazer mucuzá É porque eu comprei essa... eu gosto de fazer... é... prazer não Gente, a Alexan tá falando que apareceu sem camisa, não tem problema Eu gosto de comprar o mucuzá normal, só que o menino disse que com a canjiquinha amarelinha também faz Só que eu nunca fiz, vou experimentar fazer o mucuzá Aí, vou usar também um creme de leite no mucuzá E vou usar também o queijo, ó, o queijo de quase, gente, fica uma delícia Fica muito gostoso Ai, Lorena, esqueci um negócio Será que tem dois reais de prata aí? Tem que comprar um litro de leite Aí, meus amores, eu vou lavar aqui essa canjiquinha e deixar um pedacinho de molho Enquanto eu vou ver se eu acho ali umas pratas Pra me comprar um litro de leite Tem que ver se eu coloco um litro de leite Quase que quebra o prato Meninas, eu vou colocar agora de molho ele Tô achando tão estranho, gente, eu nunca fiz com esse O carocinho é muito compridinho, ó, e quebradinho O do mucuzá é diferente, mas... O menino lá, o rapaz, o ladinho que faz com isso Eu vou deixar aqui de molho Vou deixar passar mais ou menos umas meia hora de molho E enquanto fica de molho, eu vou ver se eu encontro o leite também no mercadinho Tá? Quando tá na hora de temperar ele, fica bem gostoso Agora eu vou deixar aqui Enquanto Lorena também vai guardando a louça aí, né? Então, vou lá no mercado Meninas, eu vou colocar agora o mucuzá pra cozinhar Eu encontrei o leite Deixei ali em cima da mesa Já passou meia hora que eu deixei ele de molho, gente Às vezes, quando eu ia fazer, eu deixava até mais de meia hora Só que, como eu quero fazer pra janta E a gente tá com muita vontade de comer no empenjado Então, eu só deixei ele meia hora mesmo Não tem problema E eu vou fazendo a minha panela de pressão pequenininha mesmo Porque a minha grana tá... Tá com probleminha Vou colocar sal Coloquei a quantidade de água ideal, meus amores Agora eu vou colocar lá no fogão Meninas, eu vou colocar pra cozinhar E ainda eu vou postar esse vídeo hoje, gente É... Vai sair um pouquinho mais tarde Mas não tem problema não Vai sair mais de seis horas ele Mas não tem problema Agora eu vou deixar aqui cozinhando mais ou menos Uns 45 minutos Aí eu vou abrir pra saber se tá bom E se der bom, já começa a temperar, tá bom? Meninas, eu vou cortar logo o queijo Vou deixar o vaso cortadozinho Pra ficar mais fácil E eu gosto desse queijo aqui porque ele não é salgado Ele gosta... Gente, ele é muito gostoso Como eu não posso comer nada salgado Ele é ideal E ele assado Papai, quer que você... Ele assado, gente Pra comer com pão Fica uma delícia Ai, que eu tô comendo Agora olha o queijo de pão Vou cortar os pedacinhos grandes Vinho porque Como eu deixo passar um pedaço Ele com o vinho no mucingar Ele vai derretendo um pouco Vem no caso? Vem no caso? Gente, eu tô falando aqui com o meu sobrinho A gente tá dando aqui Dudu, o pai ainda não chegou Gente, eu tô dizendo aqui A ele de pai ainda não chegou Passei fazer uma cirurgia É... Dá a vista Ele operou um olho E agora foi operar o outro Mas 10 de manhãzinha ainda não chegou E meu amor Não deixei esse pedacinho Pra a gente comer amanhã Agora eu vou deixar ele aqui Vou colocar numa vasilhinha Pra não pegar mosca aí Menina Eu vou agora pegar A panela de pressão Vou... É... Colocar aqui na pia Pra retirar mais rápido Pra mim Ver se o mucos já já tá convinhado Porque a gente tá já com fome Então eu vou pegar aqui E gente, eu tô louca Louca pra comer Esse mucuzá Tô louca doida pra comer Mucuzá hoje E aqui é assim Luísa é louca Mucuzá Lorena nem se fala Se deixa lá com o mucuzá A Alessandro também gosta Não é tanto Mas... Mas... Desse jeito que eu faço Porque eu tô bem cremoso Ele come E é mais rápido Meu amor Ó Virar assim na... Com a água É mais rápido Só experimentar Ver como é que Gente, tá bem cozinhadozinho Deixa eu pegar aqui vocês Colocar aqui pertinho Pera aí Tá bem cozinhadozinho Gente A Alessandro tá lá fora Ai gente Desculpa porque eu tô... Olha só Gente, essa panela é pequena pra ele Quando eu for colocar o leite Quando eu for colocar o leite Eu acho que vai ficar muito pequeno Mas... A minha panela grande tá... Ai, eu aí quebrou o pito Quebrou o negócio lá E gente Olha só eu tocar assim Com a... A concha Eu tô vendo que ele tá muito curtinho Tá ótimo Vou colocar o leite Vou colocar no fogo de novo E começar a temperar Gente, eu vou mudar aqui o mucunzá Pra esse caldeirão Porque aqui não vai dar Quando eu colocar o leite É a minha panela de pressão grande Não tá... Não tá prestando Ela quebrou Então eu vou mudar pro caldeirão Aí eu já vou colocar o leite Vou colocar o leite E deixar cozinhar um... Um pouco Pra depois colocar o queijo de coalho E o... E finalizar com o creme de leite Gente, ele tá bem cozinhadozinho Cozinhou bastante Eu não gosto de deixar o mucunzá duro não Porque... Não é bom Então eu vou deixar cozinhar É só mais um pouco com o leite E... Olha só Vou colocar o leite agora Vou colocar um litro de leite Porque... Tempera bastante Aí eu vou ver se o sal que eu coloquei É... Foi na medida certa Só experimentar aqui, gente Experimentar na mão Vou colocar mais um pouquinho de sal Ó... Se caso precisar demais Eu coloco depois Então eu vou deixar agora cozinhar mais um pouco Pra que esse... Esse caldinho aqui, ó O caldinho do leite Engrosse E depois eu venho finalizando Tá bom? Meninas Meninas Eu vou agora colocar Ó... Já deu uma boa engraçada Agora eu vou colocar o queijo, ó Que já está lavado Vou colocar o queijo Colocar não Já coloquei, né? Agora eu vou deixar ele cozinhar mais um pouco Pra derreter E quando ele cozinhar mais um pouco Eu venho finalizar só com o creme de leite O sal já está bom O total do sal que eu coloquei Então eu vou esperar só mais um pedacinho Pra gente finalizar o nosso... Mucunzá Meninas Eu vou agora finalizar Olha só O queijo já derreteu bastante Ó... Tá vendo? Agora eu vou colocar... Eu vou desligar aqui E vou colocar um creme de leite Olha só, gente Ficou bem cremozinho Eu já desliguei E agora A gente vai esperar só esfriar Pra gente Jantar Olha só, gente E aqui, gente Vocês podem colocar o que vocês quiserem Até... É... Aqui na minha cidade O pessoal também faz o mucunzá Com carne seca, né? Fica muito gostoso também Só que com carne seca Eu nunca fiz Mas já comi Fica muito bom Tá vendo? E então, gente Eu vou finalizar esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostarem Deixem seu comentário Seu joinha Compartilhe, né? Que a Rose vai estar sempre gostando E fique com Deus E até a próxima Se Deus quiser Deixem seu comentário